Faz o passinho do romano, mas aquela sarrela, 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 sarrada no ar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Vai descendo até o chão, deixa os braços a desgovernar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar Fala ai seus fãs de Lucas em, fechem o x vídeos porque está começando mais um gol da zoeira nessa porra E hoje o bagulho foi mais doido que o Jobson, porque o Joel Cruel marcou o gol e o Renan Fonseca não fez merda E isso é mais raro que achar o Molango que nunca foi preso Vamos deixar de enrolação e soltar a vinheta que todos os botafoguenses aprenderam a amar, admirar e respeitar Então soltar a vinheta editor Molango escroto O primeiro gol do Botafogo veio depois de um chute do Roger, que no rebote o Joel Cruel aproveitou e fez Caralho, é gol do Botafogo Na hora desse gol eu fiquei mais bugado que a cabeça do Rui Cabeção, porque Joel marcar gol é raro pra caralho kkk Ainda bem que eu nunca critiquei esse negro maravilhoso que vai marcar o gol do título do Carioca E quem criticou ele vai ser cobrado É pegada de negão, de negão, de negão, de negão Tipo o puça, 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 puça Hoje eu vou acabar, 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 acabar contigo Hoje eu vou acabar contigo, hoje eu vou acabar contigo O segundo gol do Botafogo, veio depois de um pênalti claro Porque aqui nunca tem roubo, porque aqui não é pra merda Que o Mitus assalo, ele bateu e fez, puta que pariu É gol do Botafogo, acabou o caô, Sassalotelli voltou, prepare o cu Barcelona Porque o Botafogo está doidinho pra dar uma surra de pau mole em cima de vocês na final do Mundial Menos de 3 gols de Sassalotelli eu nem comemoro Vai, 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 vai Sassalotelli, vai sassaricando Vai Sassalotelli, vai sassaricando Rabiscando, rabiscando, rabiscando e boleando Rabiscando, rabiscando, rabiscando e boleando Vai Sassalotelli, vai sassaricando Vai Sassalotelli, vai sassaricando É o passinho do Sassá e a torcida tá cantando Faz um gol e comemora O gol da zoeira vai ficando por aqui Mas antes eu gostaria de mandar um salve para Ana Luísa Sabadinho, Isa Rodrigues, Franklin Amorim, Rita Salles BFR Matheus Gonçalves, Thiago Lima, Natan Antunes, Igor Oliveira, Álvaro Bruno Para a galera botafoguense de Joinville E também gostaria de dar o parabéns atrasado para a nossa editora Larissa Lemos Parabéns! Se você gostou desse vídeo Não esqueça de compartilhar para ajudar o bonde Diz a lenda que quem não curtir é flamenguista Tamo junto rapaziada!